Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, do Pedal de Sábado Bike For You, aqui na Manoel Ribas, indo para a loja, sábado de manhã é super tranquilo aqui, eu vou para a loja, segunda a sexta, uma rua ali embaixo, que é muito agito aqui, mas o sábado é essa paz, essa tranquilidade, assim que a gente gosta de pedalar, né, longe dos perigos urbanos, e falando em perigos urbanos, longe deles, vamos para o mato hoje, ainda não sei bem para onde é que a gente vai, depende do número de pessoas que estiverem lá na loja para fazer o pedal, acho que vamos fazer até o Velocity, antigo Velofoods, vamos lá dar um bisu, ver como é que está, porque aquelas estradas lá de... daquela região lá da Colônia Dom Pedro, primeiro, Campo Largo e tal, é muito legal de pedalar. Então a gente vai para lá, o que e o quanto a gente vai pedalar, a gente meio que decide só na hora, o que importa é a liberdade, vamos! A gente vai para lá, a gente vai para lá, a gente vai para lá, e agora a gente vai para lá, a gente vai para lá, a gente vai para lá, Tchau. Olha as caramelas no aguardo. Tudo esperando. Está subindo agora. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.